Música Boa tarde, seu nome qual é? Hoje em dia, quem é que não precisa de um advogado? A dona Edna, por exemplo, precisa encaminhar um inventário, mas mora longe do centro da cidade, onde fica a Defensoria Pública. Ela ficou sabendo do mutirão que está sendo feito no bairro e tratou de buscar os recursos de que precisa. Gostei, eu esperava uma coisa e realmente me surpreendeu, foi muito bom o atendimento. E já está até agendado para o dia 29 de setembro, eu tenho que estar lá com toda a documentação. Então aqui ficou muito mais fácil. Recomenda então? Recomendo que todos venham e aproveite para vir. É isso mesmo, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade no bairro nosso. Eu já estava caminhando lá no Foro da Restinga, mas adiávamos só para o ano que vem. Daí é muito demorado, daí eu vim aqui ver se diminui, né? Se o tempo se dá. E aí conseguiu? Consegui, facilita. Gasta menos. Gasta menos, aí a gente é bem mais perto, né? Melhor. O mutirão começou com o projeto piloto em 2015 e este ano foi retomado. O trabalho é feito de forma itinerante. Um bairro é atendido por mês. O grupo fica quatro tardes no local. No mês de agosto, o bairro Belém Novo, na região extremo sul da capital, foi o beneficiado. As orientações jurídicas são para os mais variados casos, mas a maioria envolve ações de pensão alimentícia, divórcio, vaga em creche, guarda, uso capião, medicamentos e violência contra a mulher. Inclusive vem assim da justiça especializada, como justiça do trabalho, enfim. E o que nós podemos esclarecer aqui, resolver o problema, nós fazemos. Inclusive, em casos de direito de família, nós chamamos a parte adversa, na área cível, também procuramos fazer uma, digamos, mediação para resolver o problema. Tanto que 70% dos atendimentos que nós fazemos, nós conseguimos solucionar aqui mesmo. Então, 30% é judicializado. E a pessoa sai daqui já com o horário agendado, que vai ser atendido na Defensoria Pública, com a relação de todos os documentos necessários, né? E qualquer outro esclarecimento nós fornecemos na hora. Em média, 200 atendimentos são realizados por mês em cada bairro. Para otimizar o andamento dos processos, a cada pessoa atendida, um relatório com o histórico do caso é feito e encaminhado posteriormente aos órgãos cabíveis. Quando nós terminamos o atendimento mensal, essas fichas, no caso, quando são ajuizadas ações de direito de família, essas fichas são encaminhadas para a Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento da Defensoria Pública, que eles já tomam conhecimento do tipo de ação que eles vão atender. De acordo com a coordenadora do Estendendo a Mão, a parceria dos centros comunitários é fundamental para a realização do projeto. Essa última edição aconteceu no Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, que atende 800 pessoas da comunidade da região. Muito importante, porque a gente sabe a dificuldade, ainda mais nós do extremo sul, que é afastado, bem dizer, um bairro afastado de Porto Alegre. Então, tudo é difícil para a gente chegar até lá. E, às vezes, há má informações que a gente não tem, muitas vezes. Imagina uma pessoa chegar aqui, um pai de um aluno, chega aqui, como já me ligaram, o pessoal do condomínio Terra Vila mesmo me ligou, um morador dizendo, eu fiquei sabendo, porque nós passamos e-mail para eles lá também, que vai ter, no dia tal, a Defesoria vai estar aí. Eu queria que a minha empregada fosse, porque ela precisa também, né? Em função de uma terra, que ela estava precisando. Digo, não, estamos às portas abertas, até por isso nós estamos sendo divulgados, divulgando, né? Então, é muito importante esse tipo de serviço, né? A gente ficou muito feliz, o Núcleo ficou, porque a gente está prestando mais um serviço para a nossa comunidade, através, é claro, das nossas portas e da Defesoria estar junto conosco, né? Nessa parceria. E se nós temos todo esse cabedal de conhecimentos que nós ganharíamos durante toda a nossa vida profissional, por que não continuar de forma voluntária dando esse atendimento? É muito gratificante. No mês de outubro, o mutirão vai atender no Asilo Amparo Santa Cruz, no bairro Belém Velho, nos dias 3, 11, 19 e 27. O trabalho segue na Ilha dos Marinheiros, na Escola Marista de Educação Infantil Tia Jussara, nos dias 31 de outubro, 9, 16 e 24 de novembro. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail estenderamão.com.